As fotos registram o empenho de todos. Pessoas da comunidade, pais de alunos, funcionários e voluntários de empresas privadas. Foram duas semanas de trabalho duro para revitalizar a escola municipal Epitácio Pessoa, no bairro do Centenário. A iniciativa faz parte do projeto Escola Ideal, em parceria com a Secretaria de Educação do município. A escola ganhou um telhado novo. Foram feitas revisões nas partes elétrica e hidráulica, além de pintura. É uma grande união, uma grande parceria entre o poder público municipal, junto à Secretaria de Educação e Esporte e Cultura, com os nossos parceiros das empresas privadas, aqui de Campina Grande. Para comemorar a reforma da escola, todos os que contribuíram assistiram a apresentações de dança folclórica. As crianças se divertiram com a presença do SESinho e aprenderam a escovar os dentes no escovódromo do SESI. E mesmo em meio às comemorações, o trabalho não parou. Pais de alunos se dedicavam a aprontar os últimos detalhes. Simone, mãe de uma aluna da escola, colaborou com a limpeza do ambiente. Para mim é muito gratificante, porque é uma escola que estava precisando de ser reformada, né? E agora, graças a Deus, veio essa obra de Deus e deixou a escola nova, em ordem, né? Para nossos filhos, é uma boa melhora. A renovação da escola trouxe um novo ânimo para todos. Para mim é uma imensa satisfação. Primeiro porque, quando eu assumi, em janeiro, meu desejo, meu sonho era arrumar a escola. Era fazer essa reforma, ajeitar a escola. E isso foi concluído através dos nossos parceiros. Se os alunos estão bem aconchegados, automaticamente os professores se sentem estimulados de trabalhar. Obrigada.